Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de banana com apenas 3 ingredientes. E é um bolo sem trigo, sem leite, sem óleo, sem fer... Não! A gente vai usar uma colher de fermento, que é opcional. Mas se você não colocar o fermento, também dá certo. A gente vai usar o fermento, porque o fermento ajuda a crescer um pouquinho. Mas como eu já falei, se não colocar o fermento, também fica bom. Não é isso, mãe? E é uma ótima receita para o lanche da tarde, para o lanche do final de semana, para o café da manhã, para o lanche da tarde. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos lá! Aqui a gente tem 3 bananas, né, Sarinha? Sim! E aqui a gente vai amassar, assim, ó, gente, bem amassadinha. Esse bolo não precisa de liquidificador. Ele é feito na mão. É só bater tudo, misturar tudo, colocar na forma e pronto. E vai dar super certo. É saudável para as pessoas, né, que querem perder peso, estão de dieta. E aqui a gente vai amassar essas 3 bananas. Um pouco mais essa, pessoal. Aí a gente vai precisar também de que mais, Sarinha? Nós vamos precisar de 3 bananas, 1 copo de fubá e 2 ovos. Isso mesmo, meus amores, ó. Aí aqui a gente já misturou, elas já estão bem amassadinhas. Agora a gente vai reservar para cá. Agora você vai pegar um fuê, o que você tiver, e aí a gente vai fazer isso. Pode bater com o garfo também, se achar melhor. Isso! Aí, meus amores, a gente vai colocar aqui, ó, a banana. Colocar aqui uma parte da banana. Misturar. Você pode também colocar uma pitadinha de sal, tá? Esse bolo não vai açúcar, porque a banana já é doce, né, Sarinha? Sim. E aqui a gente vai precisar de... Um copo de fubá. Esse banana é bom. Misturando com fubá, hein? Melhor ainda. E aqui, gente, é só fazer isso, ó. Misturando, colocando um pouco. Deixa eu colocar logo. Ó, coloquei as 3 bananas. Misturar mais um pouco. Enquanto eu misturo, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores, ó. Já misturei bem misturadinho, ó, como vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar colherzinha de fermento, que é opcional. E misturar mais um pouquinho. Enquanto isso, você vai pegar o que, Sarinha? Uma forma e vai untar com margarina, pode ser óleo também. Aí agora na forma, a gente vai colocar uma coisinha pra ficar mais bonitinho quando desenformar. Então vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem o que, Sarinha? É opcional, é só se você quiser. A gente, é, duas colheres de açúcar. Duas colheres de açúcar e uma de canela. Duas colheres de açúcar e uma colher de canela, que a gente vai usar pra polvilhar a forma, pra ficar mais bonitinho quando desenformar. Então, pessoal, aí você mistura assim, ó, o açúcar no canela, na canela, né, Sarinha? Lembrando mais uma vez que é o opcional. É. E aqui a gente vai colocar. E aqui você vai fazendo isso, ó. É opcional, tá, pessoal? Que fica mais bonitinho, né, Sarinha? Sim. E também deixa por fora crocante. E banana com canela, né, Sarinha? Dá tudo... Dá muito... Uma combinação super, hiper boa. Ó, olha como fica, gente. Parece chocolate, mas é canela. O cheirinho fica, tá subindo, tá? Aí a gente vai colocar agora. A gente tá aqui tudo misturadinho. Então, a gente vai colocar na forma. Vamos levar pro forno, temperatura de 180 graus. Quando estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando, gente. Olha como ficou lindo e maravilhoso, pessoal. Agora a gente vai fazer o quê, Sarinha? Vamos desenformar e tirar um pedaço pra ver como ficou. Então, vamos lá. Já é um, é dois, é três e já... Olha, pessoal. Nossa, tá lindo. Lindo, 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 gente, ó. Eu achei o outro lado mais bonito, Marra, Sarinha. Eu achei esse mais lindo. Então, pessoal, agora a gente vai tirar aqui um pedaço. Estão servidos, meus amores, pra vocês verem como ficou. Gente, tá super fofinho, ó. Olha os pedacinhos de banana, ó. Banana com fubá, tudo de bom. Então, pessoal, voltando, gente, olha. Então, a gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha, pessoal. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, um amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.